Eu imagino que você deve estar pensando na saudade de viajar pelo mundo e degustar vinhos maravilhosos pelo caminho. Sente o sabor de cada região dentro de uma bela taça. Fora os passeios bucólicos pelos vinhedos, os restaurantes e seus menus deliciosos, sempre harmonizados com tanta precisão. Eventualmente, hospedar-se em uma vinícola, ver o céu estrelado da varanda do quarto, acompanhado de uma bela garrafa de vinho. Para os amantes dessas experiências, esses novos tempos podem estar parecendo nos distanciar desse tipo de vivência. Mas a verdade é que a indústria vitivinícola nacional tem ganhado cada vez mais destaque dentro e fora do Brasil. E hoje é possível conhecer e se maravilhar com vinhos produzidos de norte a sul do país. Quando falamos de vinhos de fabricação nacional, um dos primeiros lugares que nos vem à cabeça é o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Com 82 quilômetros quadrados e a 120 quilômetros da capital, o Vale dos Vinhedos localiza-se no centro do Triângulo, formado pelas cidades de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Garibaldi. Para chegar lá, eu peguei o voo Gol do Rio de Janeiro até o Aeroporto Internacional de Porto Alegre e agora sigo motorizada até a nossa primeira parada para saborear o melhor da culinária típica italiana da Serra Gaúcha, harmonizada com os melhores vinhos. Então, pé na estrada que a fome já começou a bater. Sabe aqueles almoços gaúchos bem típicos de lugares de colonização italiana? Com massa, galeto, polenta frita, capelete, saladas e tudo mais que a gente tem direito? É por isso que a minha dica de almoço, logo na chegada na Serra Gaúcha, é a Galeteria de Paolo, que foi eleita por 10 anos consecutivos o melhor galeto do país. E hoje conta com 15 restaurantes espalhados pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E eu vou entrar porque o cheirinho aqui fora, gente, hum, tá convidativo. Vocês não têm ideia de como eu estou aqui babando com essa mesa. Vou experimentar. Ai, que delícia, gente. Nossa, que saudade que eu tava. Hum! Salada de maionese, que é boa de comer com churrasco também. Hum! Sagu, gente! Toda a minha infância dentro desse potinho são essas bolinhas de mandioca. São cozidas dentro desse vinho colonial adocicado com esse creme. Hum! E se você costuma ouvir os apaixonados por cerveja, que falta aquela geladinha dos roteiros que incluem vinícolas, que tal esticar um pouquinho mais a viagem, experimentar cervejas artesanais de alta qualidade e deixar todo mundo feliz? A cervejaria Leopoldina, que também fica no Vale dos Vinhedos, no município de Garibaldi, a poucos minutos da Dipaolo. Lá é possível conferir de perto todo o processo de produção das cervejas, degustar diretamente dos tanques, os rótulos selecionados, além de entender essa relação entre vinhos e cervejas, já que a cervejaria é do mesmo grupo da Casa Valduga e foi nos vinhedos que tudo começou. E quem me acompanha hoje nessa visita é o Rodrigo, que é mestre cervejeiro aqui da Leopoldina. Qual é a relação da cerveja artesanal numa família que tem tradição de fazer vinhos? O que é a família Valduga? A cervejaria Leopoldina nasceu justamente com esse intuito de linkar os ensinamentos que o vinho tem para o mundo da cerveja. E aqui a gente tem então espaço para fazer a degustação da cerveja, tem todos os estilos que a gente tem em linha e também as cervejas especiais. Essa é uma cerveja que a gente fermentou ela, agregou ou colocou o mosto de uva da Casa Valduga, o mosto de uva chardonnay. Vou degustar então. Nunca pensei que eu ia tomar uma cerveja que lembrasse vinho branco. Que legal. Que é um vinho que eu adoro. Quais mais provaremos? Então agora a gente vai provar uma Belgian Triple, na composição dela ela leva a casca da laranja do céu e a semente do coentro, não é o coentro, é a semente do coentro, né? É uma cerveja bem interessante. Ela é bem aromática, né? Muito aromática. Essa cerveja é uma Imperial Stout, uma cerveja que tem 9% de álcool. Em boca você vai ver que ela tem um tosidade, né? Nossa, mas ela desce muito gostosa. Ela é muito saborosa. Olha a diferença das cores. Cerveja número 1, nossa. É a primogênita. Notas amadeiradas. Muito gostosa. Acho que a cervejaria Leopoldina vale sim você incluir no seu roteiro. E posso dizer que sou mais apreciadora de cerveja agora do que quando eu cheguei aqui. Que legal. Obrigada, querida. Valeu. Saúde, gente. E como bebida e direção não combinam, e para você aproveitar ainda mais essa rota, faça como eu e viaje acompanhado naquele famoso revezamento, quando um bebe, o outro dirige. No meu caso, meu diretor de fotografia assumiu a direção e assim seguimos todos felizes e seguros. Complexo Eno Turístico Casa Valduga. Tudo começou quando, em 1875, os primeiros integrantes da família chegaram ao Brasil e começaram a produzir para o consumo familiar. Na década de 60, a produção ganhou um caráter comercial, mas ainda em pequena escala. Hoje, o grupo produz de 1,5 a 2 milhões de litros por ano e segue com a mesma filosofia do fundador Luiz Valduga que costumava dizer antes de fazer duas garrafas de vinho, faça uma, mas faça bem feita. Hoje, é possível encontrar rótulos da marca em 15 países e a casa coleciona títulos como o de melhor espumante do mundo. O complexo conta com toda a visitação ao processamento e vinhedos, degustação, restaurante, cursos ministrados na casa, além de toda a estrutura de pousada, onde você pode viver uma experiência completa. Fora a lojinha, que é um charme e conta com 600 produtos da marca, entre vinhos, geleias, espumantes, chás gelados, cervejas artesanais, condimentos, temperos, suco de uva, destilados e até cosméticos. Os vinhos produzidos no Vale foram os primeiros a receber o selo de indicação de procedência e são os únicos do país que carregam o selo DO, denominação de origem, que são garantias da procedência e qualidade dos vinhos que são produzidos por aqui. A área possui suaves colinas, plátanos e araucárias e é a região brasileira mais tradicional na produção dos vinhos. O Vale dos Vinhedos representa o legado histórico e cultural deixado pelos italianos que chegaram ao Brasil em 1875 e aqui na região em dezembro de 1876. Começando o dia aqui no Complexo Eno Turístico Casa Valduca. Quem me acompanha hoje é a Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo certo. Nós temos alguns cursos que são ministrados aqui na casa. Então a gente leva o pessoal para conhecer a cantina. É realmente o espaço onde a gente produz os nossos vinhos. A gente conhece todo o processo de vinificação, produção e aí depois retorna para conhecer um pouquinho mais a história também. Legal. Então é lá que a gente vai começar, na cantina aqui da Casa Valduca. E é aqui que a magia acontece então. Exatamente. Então normalmente a primeira coisa que a gente elabora numa vinícola, os primeiros produtos que são feitos, são vinhos brancos que depois vão se transformar em espumantes. O vinho branco base para espumante, no primeiro momento, ele não vai ser tão agradável no paladar, justamente porque falta uma parte do processo. Então ele já é produzido com uma maior acidez para que lá no final o espumante tenha aquela refrescância que a gente gosta. É diferente mesmo. Como a Amanda falou, é bem mais ácido. E esse aqui é um vinho branco bem especial aqui na casa, que é um vinho branco elaborado a partir de uma uva de casca rosada, chamada Gewurztraminer. Então ele vai ter umas características bem diferentes. A primeira é dela e que ele é um vinho da safra 2021. Então acabou de ser produzido, a uva recém foi colhida. Por isso que ele está com esse aspecto turvo na taça, ó. Ele não teve nenhum processo de filtragem ainda. E a característica do Gewurztraminer é o aroma de flor. É a coisa que a gente mais sente. Então esse aqui é um mais floral. Um mais floral. Hum, gente, agora sim deu para sentir. Que cheiroso esse vinho. E bem saboroso. Esse seria um vinho tinto de Merlot, safra 2019. Pronto para ir para a garrafa. Fora o privilégio de poder provar diretamente nos tanques. Saúde. Saímos do processamento e agora vamos entrar na cave, onde são armazenadas as barricas de carvalho. Esses são produtos mais especiais da casa, né? Que é o nosso Grand Chardonnay. Olha que maravilha. E esse Grand Chardonnay ganhou o título em 2017 de quarto melhor chardonnay do mundo. Muita honra, né, gente? Hum. Gente, estou aqui na cantina, lugar onde as pessoas faziam vinho. As pipas são do tempo em que a família começou a fazer vinhos. Tem uma foto ali da família também que é muito legal. Eu queria fazer uma observação sobre a culinária e a gastronomia aqui do complexo. É tudo muito gostoso. A comida, os ingredientes, vem a maioria da horta. Tudo produzido aqui, o capelete, os pães. Então, se você não tiver tempo de viver uma experiência completa, como eu vou fazer aqui, passar uma noite, café da manhã, enfim, o dia inteiro, venha mesmo que seja só para almoçar, acompanhado de um bom vinho. No meu prato, purê de mandioquinha e filé ao molho de vinho. Número 1 da degustação aqui, melhor espumante do mundo. Amanda, me explica o porquê que ele recebeu esse título. Esse é o nosso 130 Blanc de Blanc, né? E esse título que ele recebeu de melhor espumante do mundo foi uma premiação na França, às cegas. Então, a gente acredita que ele conseguiu receber o título de melhor espumante do mundo porque as pessoas não sabiam que ele era um espumante brasileiro. Toda a questão da qualidade da uva, ele é produzido 100% com a uva Chardonnay, que é a melhor uva que se desenvolveu na nossa região também. Que maravilhoso! Me fala um pouco mais sobre esse preconceito que a gente tem com os vinhos e os espumantes produzidos no Brasil. É um preconceito que já vem de muito tempo, de uma época que o Brasil realmente não produzia vinhos com tanta qualidade porque nos faltava técnica, nos faltava cultura do vinho também, nos faltava espaço para produção, maquinário certo para produção. E hoje já é uma tecnologia que chegou no Brasil há quase 30 anos. Então, já faz muito tempo que a gente faz vinho de qualidade aqui no país. Então, tem muita gente que não conhece o espumante brasileiro, acaba não consumindo não tanto o espumante quanto o vinho também por aquele preconceito antigo que resta aí. Quanto custa essa garrafa? R$159,90. Aí eu te faço uma pergunta, a pessoa em casa fala, ah, não, muito caro. Se a gente for comparar com outro espumante da mesma qualidade importado, qual seria essa faixa de preço em reais? Olha, os espumantes que competiam com o Blanc de Blanc estavam numa faixa de 5 a 6 mil reais. Maravilha! Vamos para o número 2? Vamos! E esse aqui seria o 130 Blanc de Noir, que é produzido 100% com Pinot Noir. E, inclusive, se tu quiser fazer um teste, queijo Camembert e Blanc de Noir harmonizam muito bem. Hum, realmente? Ele já tem mais corpo que você falou, ele não é tão levinho quanto o primeiro, né? Exato. Tão fresco. Porque ele vai ter um pouco mais de estrutura, né? Ele tem menos acidez, então ele tem mais estrutura. E, além disso, o queijo Camembert é um queijo que tem bastante cremosidade. E como ele envelhece em 36 meses, ele também tem essa cremosidade. Então, quando tu unis duas coisas, tu consegue um produto cremoso no final. E o número 3? Então, o terceiro é o nosso espumante Maria Valduga. Produto feito em homenagem à Dona Maria, que é a matriarca da casa, né? A fundadora da Casa Valduga. Ele tem 48 meses de maturação. É o mais envelhecido dos três que a gente vai degustar. Também é um bruti. Hum, bem gostoso. Dona Maria, hein? Olha, visionária. Preço de mercado? 2,64. Vamos falar do Villa-Lobos, então. O nosso número 4 na degustação. Cabernet Sauvignon. Bom, em homenagem ao grande compositor brasileiro, né? Exato. Muito gostoso esse vinho. É um vinho já mais encorpado, 12 meses de barrica de carvalho. Pra sentir bem a madeira, né? Exato. E ele é safra 2018 também. Safra 2018 foi uma das melhores safras que a gente teve nos últimos tempos aqui na região. É um vinho com potencial de guarda de tranquilamente uns 20 anos. Tecnicamente falando, a harmonização desse vinho já seria com pratos que tivessem um pouco mais de gordura. Então aqui a gente podia partir pra uma carne vermelha, um carré de cordeiro, por exemplo. De repente um queijinho mais forte. De repente um queijo gorgonzola vai harmonizar muito bem. Delícia esse vinho. Valor de mercado? 189. O Luiz Valduga não é produzido com uma uva só, que nem o Villa-Lobos, que é varietal de Cabernet. O Luiz Valduga é um corte com 7 variedades diferentes. São safras misturadas também, então não é uma colheita de um ano só. Ele tem um valor um pouquinho mais agregado, ele é R$ 399 a garrafa. É um vinho mais especial. Mas ele já é um produto pra ser degustado sozinho. Aquele vinho que tu senta sozinho, pega a tua garrafa, degusta ele com calma, presta atenção em todos os aromas, o sabor dele. Ele é um vinho pra ser degustado com mais calma. Delicioso. Então aqui nós temos algo diferente também, é um conhaque feito de vinho ou feito de uva. De vinho. E o brand é literalmente um conhaque, só que conhaque é uma região específica da França, por isso que a gente não pode usar o termo conhaque aqui no Brasil. Como é que você utiliza ele? Pode servir ele no final de uma refeição como um digestivo, por exemplo, porque ele tem 40% de teor alcoólico, então ele é um pouquinho mais bruto do que os outros que a gente provou. Então ele é realmente um pouco mais pesado, mais forte, mais alcoólico. E aí existem vários métodos de provar ele, né? O mais tradicional, que as pessoas mais estão acostumadas, é beber ele aquecido. Então normalmente quando você vai tomar um brandy, a gente segura a taça por aqui. Ah, pra esquentar. Pra esquentar. Gelo não, nunca. Se tu gostar, não tem nenhum problema. Mas pela tradição, é uma bebida tomada quente. Pra tomar mais quente. Vou provar então, saúde. Saúde. Ah, isso é forte, menina. Sim. Mas é gostoso. Então saúde pra você, saúde Amanda e até a próxima. Ai, que saudade que eu tava de passear pelos vinhedos, me deliciar cada novo rótulo, me emocionar com a beleza desses lugares que contam a história da formação do meu estado. E se você ficou com gostinho de quero mais, não precisa se preocupar, que no próximo episódio seguiremos brindando essas experiências na região sudeste, em uma das vinícolas que produz alguns dos vinhos mais premiados do país, em uma aventura completa por uma casa portuguesa, com certeza. Beleza.